Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Red Bull Bragantino e Santos É a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí galera, vamos com a equipe do Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino vem fazendo uma grande campanha É o segundo colocado com 23 pontos Encarando a equipe do Santos que vem de derrota no clássico 3x2 para o Palmeiras Santos que está na 9ª colocação com 15 pontos É isso aí galera, é jogaço Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo e o M18 Os dois times que jogaram pela Copa Sul-Americana e conseguiram bons resultados O Red Bull Bragantino venceu fora de casa 2x0 a equipe do Independiente Del Valle Já o Santos fez 1x0 no Independiente da Argentina E é isso aí galera, e o Red Bull Bragantino já saiu jogando E eu peço a todos por favor que deixem esse like aqui no vídeo Donar aquela força para o nosso trabalho Donar aquela moral para que os jogos aí do Campeonato Brasileiro Continuem firme e fortes por aqui E se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva por aqui para acompanhar os próximos jogos Do Red Bull Bragantino, do Santos e também do seu time por aqui Quero saber a sua opinião, quem você acha que vence essa partida Red Bull Bragantino, vamos ver essa batida Golaço Gol No Red Bull Bragantino Para abrir o placar no início da partida Um ótimo chute de Lucas Evangelista Para abrir o placar por aqui no Nabi Abichedi A jogada trabalhada lá pela esquerda Querendo saber a sua opinião, quem você acha que vence por aqui E a equipe do Bragantino sai na frente Um belo tapa no canto direito João Paulo até tentou chegar Mas a bola foi parar no fundo do gol É o Red Bull Bragantino saindo na frente E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Red Bull Bragantino 1 Santos 0 É o Red Bull Bragantino que joga o segundo jogo O jogo de volta contra o Independiente Del Valle Aqui mesmo no Nabi Abichedi Já o Santos vai até a Argentina Decidir a vaga nas quartas de final Depois que eu falo um pouco mais aí sobre a Copa Sul-Americana Vem trabalhando a equipe do Red Bull Bragantino Para a Chates, tocou para o Lucas Evangelista Deve falta, a arbitragem manda seguir o lance Eric Ramirez dominou, segurou, tentou limpar a marcação Deu certo, a batida no cantinho Vamos lá, toca na zaga E é esse canteio Ótima jogada da equipe de Bragança Podemos falar que é um clássico paulista Por que não? Red Bull Bragantino vem fazendo grandes Temporadas nos últimos anos Vem dando trabalho aí para os quatro grandes Do estado de São Paulo Vem Arthur na cobrança Vai mandar lá dentro Mandou na medida Fechou para a Chates A cabeça despaula no João Paulo Por pouco não pinta O segundo gol Aí a cabeçada do Praxetes O João Paulo estava ligado Vem mais um escanteio Vem Arthur na cobrança Ele mandou na medida Fechou para a Chates Corta João Paulo Volta aqui para Edmar Arthur Tocou Edmar Achou Ramirez Tenta trabalhar essa bola Eric Ramirez Protege Segura Abriu na esquerda Edmar está com ela Tentou tapar por ali Voltou Para Elinho Pode ser um grande lance A batida de Lung Buscando ali o ângulo esquerdo do João Paulo E apenas tiro de meta O jogo do Red Bull Bragantino Conta o Independiente De Del Valle É quarta-feira Às 21h30 Já o Santos Joga na quinta-feira Às 19h15 Santos vencendo Encara o Júnior Barranquilla Ou o Libertar Já o Red Bull Bragantino Vencendo Encara o Deportivo Tátira Ou o Rosário Central Chega firme Ali Edmar Eric Ramirez Vem distribuindo o jogo Tocou para a Evangelista Vem na movimentação Tentou adiantar na frente Essa bola sobra aqui Pelinho Pelinho domina Tenta evitar a saída Mas Acaba acendendo ali Lateral para o Santos Parar Toca na frente Tenta Armar essa jogada Fica com a bola Para aqui Para a Chats Toca para o Arthur Vem avançando bem A equipe No Red Bull Bragantino Arthur dominou Segurou Tentou limpar a marcação Melhor para a cobertura do Peixe Gabriel Pirani Carlos Sanches Vem trabalhando bem A equipe do Santos Em busca do gol de empate Kaique Tocou Para Luiz Felipe Vamos ver essa jogada Feito o lançamento Lá na frente Fabrício Bruno Não conseguiu o domínio Olha o Santos Avançando Caiu o Jorge Dividiu com dois Lucas Evangelista Essa bola sobra aqui na frente Para o Arthur Tem Italo pedindo Vem descendo bem A equipe do Red Bull Bragantino Arthur está com ela Clareou Arriscou de longe Golaço Gol No Red Bull Bragantino Para fazer um golaço Traz topar as redes Do Santos Mais uma vez Ele gosta de arriscar De fora da área Ele fez um golaço Contra o São Paulo Faz mais um no campeonato brasileiro Ele foi avançando Com espaço Sem marcação Aí é um prato cheio Para ele encher o pé E mandar para o fundo No gol É o segundo Do Red Bull Bragantino Aí o tapa do Eric Ramirez Vem avançando bem Vem avançando bem o Arthur Vem avançando bem o Arthur Com espaço Ele buscou ali o cantinho Direito Uma pancada Sem chances de defesa E aí E aí E aí E aí Santos vai se complicando Vai perdendo mais uma Nesse campeonato brasileiro Mas tem jogo Vem avançando por aqui Com o Piranha Ele segura Protege Tem dois na marcação Melhor para a cobertura O Red Bull Bragantino Lucas Evangelista Toca para a Ítalo Elinho Pediu na esquerda Recebeu Segurou Tem que parar na marcação Elinho segura Toca para Eric Ramirez Vem distribuindo bem o jogo Jogada pela esquerda Edmar Cruzou na medida Olha o Ítalo Para fora Passa com muito perigo Por pouco Não sai o terceiro Da partida Olha a letra do Elinho O Edmar De primeira E o Ítalo Para fora Vem João Paulo Na cobrança Vai mandar lá na frente E a arbitragem Aponta a final É isso galera Final De primeiro tempo Por enquanto Red Bull Bragantino 2 Santos Zero E é isso galera E o Santos Já saiu jogando Vamos lá Bola rolando É início de segundo tempo Por aqui O Santos Que vai partir para cima Vai em busca do resultado E você já sabe Contra quem O Santos E o Red Bull Bragantino Irão jogar na próxima rodada Ainda não? Então se inscreva aqui no canal Para não perder as notificações Dos próximos jogos Do Santos E do Red Bull Por aqui E a ótima finalização Ali do Marcos Guilherme Para você acompanhar Na próxima rodada O Santos joga Em casa Contra o Atlético Goianiense Já a equipe Do Red Bull Bragantino Joga fora de casa Contra o Fortaleza Confronto lá em cima De G4 Então é importante Você estar inscrito Por aqui Com o sininho Ativado Para receber todas as notificações De conteúdo Beleza Tamo junto galera Bora para esse segundo tempo O Santos já teve uma ótima oportunidade Com o Marcos Guilherme O Red Bull Bragantino Vai em busca do terceiro gol Vai no tapa lá na frente Arthur domina Segura Tenta trazer para a meia Toca para Lucas Evangelista Não consegue escapar Ítalo recebeu Abatir Espalma João Paulo Grande defesa Está ligado Por ali o goleirão Parte para cima A equipe do Santos Marcos Guilherme Para Caio Jorge Tem Marinho pedindo Na direita Belo lançamento Para ele Edmar se esforça Faz o corte E é lateral Aqui pela direita 65 minutos de partido O Santos vem trabalhando Sobrou Vamos ver essa batida Para o gol Desvia no meio do caminho Corta a zaga Pressiona o Santos Tira ali do jeito que dá Felipe Jonathan Domina pela esquerda Toca para Alisson Vem trabalhando bem o Santos Sobrou Para Caio Jorge Ele dividiu Pediu falta Abitragem Mas não seguiu o lance Marinho recebeu Aqui pela direita Ele domina Segura Tenta limpar a marcação Clario na boa Dividiu ali com dois Fica difícil O Red Bull Branguettino Está fechadinho Então passa ali na frente Intercepta bem a marcação Ítalo Ele domina Segura Dá um tapa para Arthur Felipe Jonathan Não conseguiu o corte Volta por aqui A cobertura Olha o Lucas Evangelista Trava bem por aqui A marcação O Santos Tenta sair jogando João Paulo Faz o lançamento Na frente Melhor para Edmar O Red Bull Bragantino Procura o terceiro gol Eninho Toca atrás Fez um dois Recebe na frente Volta bem por aqui Alisson na cobertura Vem trabalhando a equipe Do Santos Sanches Tocou na meia Vem avançando Pode ser um grande lance Caio Jorge Abriu na esquerda Para Marcos Guilherme Ele clareou Vai arriscar para o gol Para fora Passa com muito perigo Por pouco Não pinta O primeiro do Santos Aí mais uma tentativa Do Marcos Guilherme Vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro Pelo Santos Vem aproveitando As oportunidades Desde quando chegou Na equipe da Vila Belmiro Elinho Domina Tenta a jogada Parar faz o corte Toca na frente Para Marinho O Santos vem em busca Do primeiro gol Sobrou Caio Jorge Abriu Belo lance Com Marcos Guilherme Jogada de linha de fundo É só caprichar Para fazer o primeiro Ninguém chegou fechando O Marinho pegou Meio sem ângulo E apenas Tiro de meta O Santos Não conseguiu Encaixar o seu jogo O Red Bull Bragantino Vai somando Mais três pontos Vai encostando No Palmeiras Dependendo Se o Palmeiras Perder O Red Bull Bragantino Assume a liderança Se o Palmeiras Empatar Ficam os dois Com 26 pontos Mas o Red Bull Bragantino Fica em segundo Pelo número de vitórias E é isso aí galera Final de partida Red Bull Bragantino 2 Santos Zero Excelente resultado Para a equipe Do Red Bull Bragantino Vai a 26 pontos Mantém no mínimo A segunda colocação E pode terminar Na liderança Dependendo do jogo Do Palmeiras Tamo junto galera Um forte abraço Até mais Fiquem ligados Aqui no canal RioM18 Na próxima semana Tem o jogo Do Santos E do Red Bull Bragantino Pela Copa Sul-Americana Quarta-feira Tem o Red Bull Bragantino Contra o Independiente Del Valle E na quinta Tem o Santos Contra o Independiente Da Argentina Então é importante Você estar inscrito Com o sininho ativado Para receber todas as notificações De conteúdo É isso aí pessoal Lembrando que além de Red Bull Bragantino e Santos Teremos outros jogos Da 12ª rodada Por aqui Também teremos São Paulo e Fortaleza Ceará e Atlético Paranaense Corinthians e Atlético Mineiro Fluminense e Grêmio Chapecoense e Cuiabá Atlético Goianiense e Palmeiras Bahia e Flamengo Internacional e Juventude E para deixar a rodada Na segunda-feira América e Esporte Então é isso Tamo junto Forte abraço Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau